Ministros discutem em Manaus propostas para combater queimadas e desmatamento na região. Em Brasília, senador do Amazonas pede instauração de CPI para investigar verba repassada às ONGs ambientais. E ainda, venezuelanos acusam militares de atearem fogo em barracos na rodoviária. Exército nega. Veja também lançada a programação do Grito dos Excluídos da Igreja Católica. Que o paratleta amazonense medalha de bronze nos Jogos Parapanamericanos de Lima, no Peru, é recebido com festa aqui em Manaus. A crítica na TV já começou. Olá, muito boa noite para você. A terça-feira foi marcada pela visita da comitiva do governo federal a Manaus para discutir as queimadas e o combate ao desmatamento na região. Dados recentes divulgados pelo INPE voltaram a ser questionados. Mas os ministros sinalizaram um avanço nas discussões e nas propostas defendidas pelos governadores da Amazônia Ocidental. Em duas horas de reunião, governadores, ministros e representantes de órgãos ambientais conversaram sobre alternativas para reduzir o desmatamento ilegal na Amazônia. Onyx Florezone considerou controladas as queimadas. Falou que outras partes do mundo têm áreas já devastadas maiores que o Brasil. O ministro também refutou os últimos dados divulgados pelo INPE. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados cerca de 30 mil focos de incêndio na Amazônia Legal em agosto desse ano. Número três vezes maior do que registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com o chefe da Casa Civil, é necessário estabelecer outros parâmetros para monitorar a área. O exército brasileiro, tanto na sala de controle de Porto Velho, na sala de controle aqui de Manaus, ou na sala de controle lá de Belém, trabalha com a verdade. Aqui tem incêndio, tem incêndio, vamos lá enfrentar. Nós não trabalhamos com a inferência, com a informação midiática. Nós trabalhamos com a realidade. E a realidade que o Brasil tem hoje, visto do satélite, é que nós temos sim problemas pontuais, mas está muito distante de certos veículos que usam como apoio às matérias floresta em chama. O governo federal também sugeriu que sejam estendidas as ações das Forças Armadas em apoio às instituições ambientais. Um mês a mais que o previsto, inicialmente, terminando só em outubro. Na reunião, também foi aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente o projeto de zoneamento econômico e ecológico do Purus. A ideia é permitir que os produtores rurais possam explorar mais que 20% das próprias terras, como funciona atualmente. O zoneamento econômico e ecológico vai exatamente indicar quais são essas áreas de interesse. E a partir daí, o governo federal, o governo do estado, podem fazer os investimentos como portos, aeroportos, e entender o que tem que ser destinado à atividade econômica extensiva e o que tem que ser preservado. Em relação aos investimentos internacionais do Fundo Amazônia, o ministro da Casa Civil afirmou que o dinheiro está garantido. O Fundo Amazônia está preservado, está sendo dialogado. Agora, aqui no Brasil, do governo Bolsonaro, manda os brasileiros, não manda os europeus, não. O fundo recebe doações para o combate ao desmatamento. Os governadores já haviam sinalizado que iriam tratar do assunto diretamente com os países investidores. O estado do Amazonas, por exemplo, tem investimentos direto do KFW, que é um banco de fomento alemão, que não passa pelo Fundo Amazônia, que inclusive é para ampliação da nossa sede ali da Secretaria de Meio Ambiente e do IPAAM. Há outros países que têm interesse em nos ajudar. Banco Mundial, por exemplo, tem um interesse muito grande em ajudar o estado do Amazonas nessa política da bioeconomia. Enfim, a gente está conversando e também vendo as possibilidades que há de investimentos para a proteção dos recursos naturais, uma vez que toda essa situação acabou atraindo a atenção do mundo para cá e também a atenção de investidores. A ajuda internacional, um dia a conta chega, nada é de graça. Bom, a comitiva de ministros visitou ainda o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, do bairro São Jorge, na Zona Oeste da cidade. Os ministros conheceram os projetos desenvolvidos pelo Exército para reabilitar animais resgatados e também o zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva. A comitiva foi recebida pelo comandante do SIGS, coronel Mário Flávio Breiner, e pelo comandante militar da Amazônia, general César Augusto Nardi. Dos SIGS, os ministros seguiram para a base aérea de Manaus, de onde embarcaram para Brasília. Nesta terça-feira, o senador Plínio Valério questionou em plenário a atuação de ONGs que recebem recursos do Fundo Amazônia. Segundo o parlamentar, existem dados do Tribunal de Contas da União que comprovam desvios de dinheiro e que o TCU está auditorando 18 contratos com ONGs no valor de R$ 252 milhões. O senador defendeu a instauração de uma CPI para examinar, além do desmatamento e as queimadas, a forma como são liberados esses recursos públicos para as organizações. No entanto, um debate no Senado, que seria realizado entre os senadores, sobre a situação da Amazônia, foi adiado para daqui a um mês, dia 3 de outubro. A sessão especial deve debater as iniciativas do governo e políticas públicas para o desenvolvimento da região. A gente muda agora de assunto para falar sobre os venezuelanos que continuam no entorno da rodoviária de Manaus, acusam militares de atearem fogo nas barracas. O Exército, claro, nega. Quem acompanha esse assunto é a repórter Rosiane Chagas, que traz as informações ao vivo para a gente. Pelo visto, estamos diante de um impasse, não é isso, Rosiane Chagas? Como é que está aí essa discussão? Muito boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos que acompanham a gente agora no Acrítica na TV. Olha, essa situação começou justamente após a retirada dos últimos barracos que ficam ali no entorno da rodoviária de Manaus. Essa retirada aconteceu hoje pela manhã e foi feita pelo Exército Brasileiro em mais uma fase da Operação Acolhida. Operação Acolhida que é feita pelo próprio Exército, que começou na semana passada. Vários venezuelanos foram retirados ali do entorno da rodoviária de Manaus e o Exército então começou esse trabalho de montar as tendas, que são conhecidas como ilhas. Essas ilhas têm essa cobertura, tem o assoalho ali de madeira para que as barracas sejam montadas, barracas inclusive que são doadas pelo próprio Exército. Só que essas tendas, essas ilhas, elas funcionam apenas como pernoite. Os venezuelanos, a partir das 5 horas da tarde, eles então pegam as barracas e começam então a montar com a ajuda dos militares do Exército e no dia seguinte eles têm que sair do local, têm que deixar o local. Essas barracas, elas são retiradas e são recolhidas. Claro, alguns venezuelanos, aqueles conhecidos como mais resistentes, eles condenam a ação do Exército, não concordam com esse tipo de acolhida, criticam bastante a ação do Exército e hoje acusaram os militares do Exército de terem ateado fogo em roupas e em materiais que teriam sido usados ali para montar esses abrigos improvisados. Isso tudo aconteceu hoje de manhã, viu? Houve inclusive um tumulto, a Polícia Militar foi chamada ao local, cerca de 5 viaturas foram chamadas para conter ali os ânimos, para colocar ordem ali naquele episódio. A gente inclusive agora à tarde foi até lá ao local para ouvir e para ver a situação. De perto a gente ouviu uma imigrante venezuelana que comentou esse episódio de hoje. Vamos ouvir o que ela disse. A gente ouviu agora pouco a fala do Exército brasileiro, na verdade, a respeito desse episódio que aconteceu hoje pela manhã. Mas a gente também ouviu o lado venezuelano. Vamos ouvir o que disse uma imigrante venezuelana a respeito do que aconteceu hoje ali na rodoviária. Nós não temos... Acabamos de ser informados aqui que nós não temos essa fala. Então tem aí o lado do Exército que nega, claro, todas essas acusações. Diz que não é de fato o que aconteceu, não condiz com a ação do Exército, que o Exército está ali em uma ação humanitária, que inclusive eles não estão armados, que eles estão ali em uma missão de paz, que eles querem, claro, ajudar esses venezuelanos. A gente pode ouvir agora a produção que disse o coronel Ademar Neto, que falou em nome do Exército. Nós conversamos com os venezuelanos, eles saíram pacificamente. Eles mesmos atiaram fogo na barraca que encontrava junto ao viaduto. Nós estamos aqui como mão amiga. Em nenhum momento o Exército iria fazer uma ação dessa, atiar fogo em barraca de venezuelana. Muito pelo contrário. Nós conversamos, nós solicitamos que eles saíssem daquele local, já que nós estamos preparando um albergue para eles. Pois é, está aí o que disse, então, o Exército a respeito desse episódio. Alguns venezuelanos que acusam os militares do Exército de terem ateado fogo em roupas e materiais que eram usados para fazer abrigos improvisados. O Exército, claro, nega toda essa ação. E a gente tem mais esse episódio com os venezuelanos aqui em Manaus, hein, Naíandra? E pelo visto, hein, Rosiane Chagas, eles nunca estão satisfeitos, não é isso? Com as operações aí que são feitas. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. E a gente vai agora ao resumo de notícias. Uma aeronave que ia levar bombeiros para formar brigadistas em Canutama não conseguiu levantar voo hoje de manhã. O trem de pouso do avião quebrou antes da decolagem. Ninguém ficou ferido. Os militares foram transferidos para outro avião. Pela primeira vez, a Polícia Militar do Amazonas está capacitando policiais em patrulhamento ostensivo com motocicletas. Eles vão integrar o projeto Rokan Moto, que deve ser lançado ainda este ano. Até agora, 72 PMs já foram formados. Sete pessoas foram presas na Operação Erva Daninha da Polícia Civil. Elas são investigadas por envolvimento e autoria de assassinatos ocorridos na Zona Leste e que teriam sido cometidos por ordem de organizações criminosas. Em um deles, a vítima estava grávida e foi morta a tiros. Os suspeitos vão responder também por tráfico de drogas. O Ministério Público do Estado vai retomar as inspeções nos presídios de Manaus este mês. De acordo com o órgão, essas visitas não precisam de data agendada e a vistoria está prevista por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Depois dessa avaliação do sistema penitenciário, o órgão tem até o quinto dia útil do mês de outubro para concluir os relatórios. Hoje pela manhã, uma equipe do Departamento de Trânsito esteve no bairro Lagoa Verde, onde ocorreu um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio ontem à noite. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Lá foram encontradas diversas irregularidades durante essa fiscalização. O local foi isolado pela defesa civil. Parte da casa ficou totalmente destruída. O acidente foi no início da noite desta segunda-feira, na Avenida Rodrigo Otávio, esquina com a Rua Nova, Lagoa Verde, na Zona Sul. De acordo com testemunhas, o condutor da carreta teria ultrapassado o sinal vermelho quando acabou arrastando o carro para a parede da residência. Três pessoas estavam no veículo, entre elas uma criança de dois anos de idade. O passageiro, identificado como Fábio Borges, de 35 anos, que ficou preso às ferragens, acabou morrendo a caminho do hospital. Já as outras duas vítimas e o motorista da carreta foram levados para outras unidades de saúde aqui da capital. O tráfego de carretas e de outros veículos pesados é comum nesta região da cidade. A proprietária da casa, que não quis se identificar, disse que esse não é o primeiro acidente que acontece no local. Acabou o escritório do meu filho. Eu pensei que ele tinha morrido porque a carreta entrou com tudo dentro da garagem. Aí bateu, quebrou tudo. E eu estava sentado aqui embaixo, não posso mais nem ficar em casa. Vou ter que desocupar a casa, vender, sei lá. Mas se não botarem o quebra-mola, é o jeito de me mudar daqui. Em nota, o Instituto de Mobilidade Urbana informou que aqui no local são feitas constantes operações para disciplinar o tráfego de carretas e que aqui no local possui sinalização horizontal e vertical, inclusive com os semáforos. Mas depois desse acidente, o órgão vai intensificar medidas educativas aqui na área. Hoje, uma equipe do Departamento de Trânsito esteve no local avaliando a via e chegou a flagrar várias carretas trafegando em alta velocidade e avançando o sinal vermelho. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, pedir à população que tenha um cuidado na travessia, no coisa aqui, respeite o semáforo também, não avance o sinal para que não ocorra esse tipo de acidente e a gente acaba perdendo um cidadão de bem. A empresa responsável pela carreta não entrou em contato com os donos da casa destruída pelo acidente. Os dois veículos foram levados ao parqueamento do Detran. Tanto o carro de passeio quanto a carreta estavam com a documentação atrasada. O condutor do Palio, ele não tinha, estava em processo de habilitação, não tinha habilitação. O condutor da carreta tem umas medidas suspensíveis na habilitação dele e a carreta, a parte do reboque estava em atraso, os pneus em mau estado de conservação. Então foi feito todo o levantamento, foram notificadas, o reboque foi recolhido ao parqueamento, o Palio também foi recolhido ao parqueamento e aí as medidas que estão sendo administrativas foram tomadas aqui no local. E nós entramos em contato com a empresa responsável pela carreta que respondeu que vai prestar assistência aos donos da residência atingida pelo veículo. Bom, e hoje o TCE reprovou as prestações de contas de duas ex-secretárias de assistência social do Estado, Regina Fernandes do Nascimento e a auxiliadora Abrantes Pinto. Elas foram gestoras das CES no exercício de 2017. Entre as impropriedades encontradas estão relatórios de viagens com valores de passagens acima do preço médio praticado no mercado. Também foram constatados o aumento de dívidas trabalhistas, previdenciárias e a diminuição do patrimônio líquido. A soma dos valores entre multas e o que deve ser ressarcido aos cofres públicos chega a quase 2 milhões de reais. As ex-secretárias têm 30 dias para recorrer dessa decisão. A seguir a gente fala sobre o lançamento da programação do Grito dos Excluídos da Igreja Católica. Agora, 8h16, a gente volta já.